Esse shot é muito bom Vai gostar, dois pra lá e dois pra cá com o seu par Se você é pé de valsa pode até afigurar Esse shot é muito bom pra dançar Quem entrar nesse salão vai gostar Dois pra lá e dois pra cá com o seu par Se você é pé de valsa pode até afigurar Fiz este shot pra cantar pro meu benzinho Faz três dias que não vejo e não aguento andar sozinho Andei aqui, andei ali, procurei lá Fiz promessa a Santo Antônio pra morte de te encontrar Esse shot é muito bom pra dançar Quem entrar nesse salão vai gostar Dois pra lá e dois pra cá com o seu par Se você é pé de valsa pode até afigurar Esse shot é muito bom pra dançar Quem entrar nesse salão vai gostar Dois pra lá e dois pra cá com o seu par Se você é pé de valsa pode até afigurar Te conheci dançando o shot afigurado Desde o dia que te vi, fiquei tão apaixonado Se foi o baile você também foi embora Eu fiquei cantando só esse verso e estrada fora Se você é pé de valsa pode até afigurar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto